Bom, faz tempo que eu não posto nada gravando, principalmente aqui em casa, no meu estúdio. Então, o texto é aqui, Play Art, né? É para os cinemas, isso aqui é um trailer de cinema. É um filme aí com o John Cusack e o Elijah Wood, chama Toque de Mestre. Vamos lá? Versão 1. Só pôr tudo aqui no... Play Art apresenta John Cusack e Elijah Wood em Toque de Mestre. Sob a mira de um assassino, o mais brilhante pianista de sua geração terá que tocar cada nota como se fosse a última. Ou sua vida termina ali. Toque de Mestre. Toque de Mestre. Toque de Mestre. Um extraordinário suspense onde a tensão é elevada a proporções inesperadas. Inesperadas em um desfecho impactante. Em um desfecho impactante. 20 de março nos cinemas. Hoje, nos cinemas. Versão 2. Play Art apresenta... John Cusack e Elijah Wood em Toque de Mestre. Sob a mira de um assassino, ele precisa executar o concerto perfeito. Sob a mira de um assassino, ele precisa executar o concerto perfeito. Ou sua vida termina ali. Toque de Mestre. Toque de Mestre. Toque de Mestre. 20 de março nos cinemas. Toque de Mestre. Hoje, nos cinemas. Hoje, nos cinemas. É isso aí. Mestre. 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 Obrigado.